Atualmente eu tenho focado muito mais o meu trabalho como roteirista e como desenhista também. E aí nasceu o projeto Castelo, da mesma coleção dos Sertões. Ele não só faz parte da mesma coleção, mas como a editora me encomendou, dois livros. Eu tinha que produzir duas adaptações, que era o Castelo e o Crime e Castigo. Meu processo de adaptação, eu tenho que entrar mais ou menos no clima dos livros. Eu meio que deixo a minha mente virar o universo daqueles livros. E tem que ter uma certa... Eu tenho que viver os personagens de alguma forma. E aí eu pensei, bom, eu vou produzir esses dois livros, mas eu não posso estar em Porto Alegre. Então eu comecei a viver parcialmente em São Paulo. Daí eu fiz, eu montei um estúdio em São Paulo. Eu passava 15 dias em Porto Alegre e 15 dias em São Paulo. E era... Todo mundo me questionando, cara, em São Paulo, tipo, na cidade de São Paulo, tu vai, em vez de ir para um lugar silencioso e tal. Não, era importante porque o estúdio ficava bem na Brigadeira Luiz Antônio. E era aquele ruído de ônibus meio dinossauros, assim. Enfim, era um caos que tinha que entrar na minha cabeça, porque os personagens, tanto de um livro quanto do outro, tinham esse caos. Então eu tinha que ter essa urgência, eu tinha que ter um processo de criação que começava por volta das 10 da manhã e até as 6 da manhã do outro dia. Eu só descansava quatro horas. Eu começava esquentando a mão com o castelo, criando o castelo, e fechava o meu dia com crime e castigo. Por quê? Porque o castelo é genial, a obra do Kafka, mas, de alguma forma, eu sentia que tinha gorduras, assim, que eu podia tirar. Já o crime e castigo? Não. E as duas são obras largas, textualmente, com muitas páginas, e a editora encomendou 80 páginas para cada livro. Eu não acreditei no tempo que eu produzi, foram três meses apenas para os dois livros, foram 160 páginas, e era um processo de criação diferenciado enquanto eu sou roteirista para outros desenhistas. Eu sou muito sacana com os outros desenhistas, porque, como roteirista, eu quero que eles sigam essa métrica do roteiro. O Rodrigo e eu até temos uma química que está aberto para ele discutir, dar sugestões e tal, e a gente briga, a gente fala também que o nosso processo de criação é... Eu sou o roteirista e o montador. Ele é o diretor de fotografia e o montador, e a nossa química vira o diretor do filme. Então, funciona legal. Mas, quando eu sou o desenhista, eu sou o pior desenhista para mim mesmo, e o pior roteirista, porque eu gosto muito de desenhar e ir criando com o desenho, e o texto eu vou associando depois, eu faço momentos de roteiro e não sigo aqueles roteiros, enfim, é um outro processo. Então, talvez por isso, eu preciso, às vezes, ser roteirista de outros, para me manter metódico. Fechando esses livros, daí teve o lançamento do Castelo, com o prefácio do Cuenca, e o prefácio do Crime e Castigo vai ser do Scott também. E este ainda não foi lançado, deve ser lançado, acho que, no próximo ano. E aí A CIDADE NO BRASIL